Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo E o vídeo de hoje é Eu mostrando O meu boneco Do Lucas Neto E gente, eu comprei ele lá em Terezinha Que eu voltei dias de aula Segunda, terça, quarta e quinta Que eu voltei quinta, às duas horas da manhã Então gente, se vocês gostaram já deixe seu like Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito Ative o sininho e as notificações Para ficar atento a todos os vídeos novos Então vamos lá para o vídeo Agora gente, eu vou mostrar para vocês E gente, olha aqui Ele também fala Acho que eu fiz uma besteirinha E gente, eu amei o boneco Vou deixar ele aqui montado Para vocês verem Ai meu Deus do céu Deixa eu tentar E gente, olha Ele tem essa roupinha aqui Que eu adorei Esse short e esse sapato Tudo azul Tudo azul O chapéu é azul A blusa é azul E o tênis é azul Quantas coisas brancas? Só quatro Quantas coisas pretas? Só um E amarelas? Duas E marrom é claro que duas também Não Tem duas Dois Pretos Quanto? Quanto Deus Espera Quatro Cinco E seis Tem seis aliás Cor de pele Já sabe que é por toda parte Então é E gente Olha como é ele Gente, virando de costas Eu sujei Eu sujei aqui 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 também Gente, está escrito aqui Rosita Eu não sei quem fez Só pode ser a Rosita Mas foi o Lucas Olha gente Ele é muito lindo Gente, eu brinco com ele Quase todo dia Ele é muito legal Gente Quando eu não estava lá em Terezina Eu brinquei 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 Mas brinquei Ela é muito legal E gente Sabe quantos amigos eu fiz Na Terezina? Fiz um monte Monte Sai lá Porque eu tenho muito Muito Fiz Deixa eu me lembrar aqui Um Dois Três Quatro É Fui Quatro É mais do que Tem um amigo meu Que eu já comecei a gostar No último dia que eu ia embora Eu não gostei mais dele Não gostei E era um menino Também não ficava lá E gente Do céu Também Quando eu não estava saindo Lá de Terezina Né Aí Minha amiga Messel Que tudo é lá Na minha escola Também estava lá Voltando Ou indo Que eu não sei Que ela disse Domingo Domingo Que eu fui também Domingo Mas a gente não se encontrou Só no último dia Que a gente se encontrou E gente Eu também Comprei Isso daqui A minha pulseirinha Já quebrou Isso aqui é da minha irmã E O meu colé É de unicórnio Gente Isso daqui é da minha irmã Que ela já quebrou E nem funciona mais Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho Nas notificações E é muito fácil se inscrever É só apertar o botãozinho Aqui embaixo De se inscrever E ativar o sininho Nas notificações Então tchau gente Até o próximo vídeo Um beijo bem grande Para todos vocês E tchau 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 Tchau